Participação de Gustavo Lima é reaproveitada, hein? E gera uma polêmica, vem entender? Gira a vinheta! E se eu quebrar a cara de amor ao novo, olha eu... Oi, Tremoneta! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Então já deixa o dedo no like aí pelo Gustavo Lima, rapaz. Também, se você não for inscrito, se inscreva no canal que a gente vai bater aí 230 mil inscritos. É verdade, gente. Ajuda a nós. E siga lá no Instagram que está passando aqui embaixo. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma indicação para fazer aqui para vocês. Gente, eu recebi há um tempo atrás essa música pelo WhatsApp. Eu e o Miller gostamos muito. É qualidade. Alerta é qualidade. Que é a música Eu Não, que é do cantor Leandro Rize, com participação do Jefferson Moraes. Ela que já está tocando em algumas rádios, hein, pessoal? Confere só um trechinho dela e depois você vai lá no canal escutar. Rapaz, a música é muito boa e é legal falar, citar que essa música está vindo na contramão, vamos dizer, do mercado. Na minha opinião, né, do negócio da bachata, de falar de bebida e barababá. E também legal de dizer que é produção do Jefferson Moraes, rapaz. É do Jefinha, hein? Ele está assinando muitas músicas e essa é produção dele. Então, Leandro Rize, o nome do momento, teve participação do Jefferson Moraes, mas a música está no canal dele, do Leandro Rize. Vai lá também no Instagram dele e curtir, e seguir, e fala que veio pelo TV Meu Sertanejo. Link vai estar na descrição, vai lá, fala que veio pelo TV Meu Sertanejo e é nóis. Bom, galera, vocês sabem que polêmica com o Gustavo Lima tem direto, né, rapaz? E essa, vamos dizer que é exclusiva, porque não saiu em nenhum lugar, né? Enfim. E é totalmente inédita, né, gente? Eu nunca vi nada parecido no Meio Sertanejo. É a primeira vez, talvez você já tenha visto, aí você coloca nos comentários. Mas é um negócio diferenciado, né, Dan? Nunca tinha visto algo parecido, é meio curioso, né? A gente não vai abordar aqui pelo lado negativo, e sim pela curiosidade. E eu quero saber a opinião de vocês. É o seguinte, galera, o Gustavo Lima participou de uma música em 2016, com a dupla Mancini e Benat. Certo? Dupla Mancini e Benat, ele participou dessa música aqui. Coloca aí. Essa dupla que até então, nessa época, era empresariada pelo Marrone, né? Exatamente. Então tinha ali um peso, porque... Sim, o Marrone, que era empresário, ajudou, né, a trazer a participação do Gustavo Lima, bancou a produção e tudo mais. Ficou uma música muito boa, porém a música não foi um grande sucesso. E agora, rapaz, na semana passada, saiu uma música, a mesma música, da dupla Nicolas Muniz e Luciano. O Nicolas Muniz é parceiro nosso aqui do canal. A gente sempre cita ele, que ele parece muito a voz do Cristiano Araújo. É, basicamente todos os vídeos que a gente fala do Cristiano Araújo, a gente tenta colocar o Nicolas Muniz, porque parece muito e tem muito talento nas cordas vocais. Meu Deus do céu, né? Exatamente. Até estranhei ele participando de uma dupla, né? Sim. Porque ele tá tendo um destaque no solo, mas aí já é decisão dele. Se ele acha que se sente mais confortável em dupla, aí já é com ele. Até legal pra não ficar muito parecido, falar que é Cristiano, é solo. É, foi uma boa pegada, uma boa pegada. E eu acho que é interessante este lado também. E essa dupla Nicolas Muniz e Luciano, Luciano, ele era o... Deixa eu pegar aqui, ó. Ele era o Benate. Ai, meu Deus. Já confunde tudo a minha cabeça. Agora, eu não sei nem se o nome dele é Luciano Benate. Enfim, eles lançaram uma música igual, a mesma música, na verdade, né? Que eles lançaram em 2016, a dupla Mancini e Benate. E reaproveitaram a voz do Gustavo Lima nessa música. Coloca aí o trechinho. E amor, amor, olha eu bebendo de novo, olha eu bebendo de novo. E daí, se eu me apaixonar, se é pra sofrer, eu sofro. Olha eu bebendo de novo, olha eu... Pois é, gente, vocês não estão enganados. O que aconteceu? No momento da edição, da produção dessa música, eles retiraram uma parte que era do Gustavo Lima na dupla anterior, a primeira dupla que a gente citou. Cortaram ali, ó. Fizeram um CTRL-C, CTRL-V e colaram na nova música. Ou seja, o Gustavo Lima não esteve no estúdio pra gravar uma nova versão e tudo mais. Então é aí que mora a curiosidade e também a polêmica. Porque algumas pessoas chegaram pra gente e falaram, olha você viu essa música aqui? Eles cortaram e colaram na outra dupla, né? Na participação do Gustavo Lima e etc. Ó, no meu ponto de vista, tem alguns problemas fazer isso. Porque assim, o Gustavo Lima, ele não participou da música desta maneira. Ele participou com outra dupla, outra formação, com outro contato. Provavelmente o Marrone deve ter mexido ali, né? E tudo mais. E agora, usar a voz do Gustavo Lima desta forma é um pouco grave. Porque talvez ele não tenha dado autorização, ele não tenha ciência que isso está acontecendo. Hoje o Gustavo Lima, aliás, acho que sempre o Gustavo Lima é um produto de uma gravadora que tem alguns direitos autorais em cima dele. Então acaba que pode acontecer implicações não só pra dupla, mas também pra todo mundo que tá por trás do trabalho, né? Exatamente. A gente não tá aqui pra prejudicar a dupla, pelo contrário. E sim pegar pelo lado da curiosidade, mas também querendo ou não, tem esse lado negativo da coisa, que às vezes o Gustavo não sabe e tudo mais. Mas assim, na minha opinião, eu sei que é muito difícil, complicado. Mas se eu sou a dupla e eu posso fazer essa, reaproveitar, eu reaproveitaria, cara. É, mas eu acho que não pode. Gente, alguém explica aí, se alguém souber, se isso é juridicamente correto, né? É claro que música é uma coisa prazerosa, entretenimento, mas tem muitas questões jurídicas, muitas questões contratuais, por trás. Eu tô levando pelo lado da brincadeira, mas se você olhar pelo lado certo das coisas, seriamente, das coisas, lógico que tem um contrato, às vezes hoje em dia já é outra gravadora, né? Às vezes, pra você conseguir uma participação do Gustavo Lima é quase impossível, né? Porque ele tá em outra fase, o Gustavo Lima... É outro patamar, né? O Gustavo Lima de 2016 não tem nem comparação com o Gustavo Lima de agora, pelo trajeto mesmo que ele tá trilhando. E a gente recebeu algumas informações, a gente foi atrás do Nicolas Muniz, claro, pra saber o lado B, a gente tá aprendendo a ver os dois lados da moeda. Essa polêmica, ela veio através de um inscrito pra nós, e nós fomos atrás do Nicolas pra descobrir o que aconteceu. Do lado deles, a gente escutou a seguinte explicação, que, na verdade, eles decidiram reaproveitar, porque o trabalho foi muito caro, o trabalho ficou com muita qualidade, então eles entenderam que seria legal pra dupla, pro começo da dupla, e tanto que era um material que, a princípio, pelo que eles falaram, a princípio, era um material pra apresentar para um possível empresário, né? Vamos colocar na vitrine, para empresários, para investidores, e não para um público. Porém, vendo que ficou com tanta qualidade, tão bom, né? Que a participação do Gustavo Lima ornou bem, eles decidiram postar no YouTube e deixar aberto ao público pra ver como seria, se seria uma jogada de marketing pro começo da dupla, e acabou que, segundo eles, teve um resultado muito positivo. E, segundo eles, eles não quiseram enganar, nem nada, assim. Não foi uma coisa de má fé, né? Má fé. Porém, é igual a gente falou, né? Tem aquele lado jurídico e tudo mais, mas aí, quem sabe, são eles lá, o empresário deles. A gente tá passando aqui informação pra vocês, e também o lado da dupla, né? É legal deixar esse espaço. A gente tá começando a aprender, né? Até porque, gente, nós poderíamos fazer um vídeo, ou deixar esse vídeo, essa polêmica rolar, e ter outro vídeo aí rolando, falando totalmente coisas erradas, sem correr atrás do Nicolas, jogando, recatando. Pelo lado pejorativo da dupla, né? Então, até eu cheguei neles e falei, ó, é legal a gente fazer esse vídeo pra passar a visão de vocês também, né? Não abordar a polêmica pelo lado negativo, e sim a polêmica pelo lado da curiosidade, e ver o que a galera acha, né? Sim. E você, gente, o que vocês acham? Vocês acham que foi uma decisão legal, uma decisão correta? Você faria o mesmo se você estivesse aí com a sua carreira, tivesse a oportunidade de colocar a voz do Gustavo Lima na sua primeira música? A gente quer saber a sua opinião, a nossa a gente deu mais ou menos, né? A gente fica preocupado com algumas coisas, mas acreditamos que é uma boa jogada de marketing, né? Sim, sim. E esperamos que eles não tomem processo, etc. Sim, sim. Acredito que também o Gustavo Lima tem mais coisa que fazer do que ficar correndo atrás disso. Deixa esse menino tocar o pau lá, e etc. Não é verdade? Então é isso, galera. Até pela sonoridade da música, você sente mesmo que a sonoridade não é a sonoridade atual, é uma sonoridade mais de 2016 mesmo, é uma sonoridade mais de 2015 ali, né? Mas é isso, a música ficou muito boa, parabenizar aí a dupla, e comenta aí, turma, eu quero ver a opinião de vocês, rapaz, o que vocês fariam nessa situação? Será que tá na moda reciclar participação, gente? Já pensou virar moto isso daí? Pegar de outra dupla e reaproveitar? Ah, tu me pariu, me pariu. Mas é isso, galera. Tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Vamos!